Meus olhos ficam sorrindo As nuvens são algodão que me protege do sol Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar Eu amo a natureza, seu corpo vibre em fogo Dá-me o que ponho à mesa, por ela sinto amor É rude e até vingativa, se sente que há maltrato Suas lágrimas me afogam e o vento é um desacato Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Minha amada não vou trair, da floresta irei cuidar Minha amada não vou trair, da floresta irei cuidar Eu amo a natureza, seu corpo vibre em fogo Dá-me o que ponho à mesa, por ela sinto amor É rude e até vingativa, se sente que há maltrato Suas lágrimas me afogam e o vento é um desacato Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar Minha amada não vou trair, da floresta irei tratar Os rios não vou polir, da natureza irei cuidar